Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a maniva de mandioca para fazer ração sem afetar a qualidade de sua mandioca lembrando que você só pode fazer isso aí quando ela tiver de 8 meses a um ano mas primeiro que tudo eu vou convidar vocês para assistir o vídeo se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos olá pessoal bom dia hoje eu estou mostrando para vocês aqui esse plantio de mandioca mais uma vez né eu vou dar uma dica a vocês como vocês que tem plantio de mandioca vocês devem fazer uma ração de maniva e você fica preocupado em tirar a maniva essa maniva aqui pessoal você pode chegar aqui cortar essa maniva e levar para fazer ração a parte de cima essa aqui já foi tirada todo esse pedaço aqui foi tirado de toda maneira vocês vejam o tamanho que ela tá agora ela já brotou novamente e quando você faz isso você tira a maniva deixa ela no limpo não deixa o mato crescer né porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento da sua plantação de mandioca e assim você tirando a maniva é que você vai ter uma qualidade de mandioca melhor essa mandioca aqui não é aquela mandioca que as pessoas que a gente come em casa né essa aqui é a propriedade para fazer farinha só para isso nós vamos para fazer farinha e para e para tirar o polvilho né a goma de mandioca como aqui é conhecida mas em algumas regiões de nosso país é conhecido como um polvilho né que é a mesma coisa da goma aqui nós conhecemos como goma então veja bem mostrando aqui para vocês essa parte aqui já foi que já foi que brotou já essa parte aqui eu cortei tirei uma parte para fazer ração para os animais outra parte até eu descartei porque não tinha muito capim não precisou fazer a ração para os animais quando tá no período de ração né de capim a gente aproveita a maniva e faz a ração quando a pessoa como já falei quando a pessoa tira essa maniva aqui essa mandioca que tá aqui embaixo ela vai crescer cada vez mais porque quando ela a maniva brota que ela tá crescendo e o tempo ideal para você fazer é esse tipo de esse tipo de corte de corte da maniva é mais ou menos quando ela tá de um ano por aí eu de oito meses a um ano você quer mandioca retragando você chega e pode cortar sem medo e fazer sua ração para os animais porque é uma coisa que vai é que vai é a mandioca vai ter um um bom desenvolvimento essa aqui foi cortado por inteiro cortei aqui tirei a maniva todinha para vocês verem aqui ó essa aqui também estou mostrando né essa aqui é o o toco né onde onde tem a maniva antiga essa aqui já são os brotos que já já brotaram e a mandioca tá aqui tá debaixo da terra e ela tá aumentando também tá crescendo também ela vai ter um crescimento melhor porque muita pessoa fica com receio de tirar de tirar maniva porque acho que vai afetar a a mandioca mas não vai eu não aconselho que faça isso no caso da macaxeira ou aipim né que tudo é uma coisa só porque se você se você tira a maniva da macaxeira ou do aipim como as pessoas conhecem dependendo da região ela pode ficar sem sem ter um cozimento normal né pode atrapalhar um pouco a a sua macaxeira aí nesse caso aqui como é mandioca de fazer farinha de fazer a e fazer a goma pode tirar pode tirar sem medo não vai afetar aqui nada você vê aqui essa mandioca ela tá não sei se vai dar para focar bem aí ela tá rachando a terra aqui porque quando ela tá fazendo isso ela tá aumentando debaixo da terra né essa mandioca que já tá no ponto de colheita eu tô mostrando aqui pra vocês aqui ó é um ponto de colheita já mas eu não vou colher agora porque eu tenho outro canto tenho bastante né aí eu não vou eu não vou mexer aqui nisso aqui agora só lá para o período do inverno quando eu terminar a outra é que eu vim pra aqui você vê aqui o tamanho das maníbulas que já tá aqui já tá grande essa parte aqui foi a parte do toco antigo né que foi cortada e assim é duas vantagens eu fazendo isso agora quando for lá na época do inverno eu tenho maníbulas novas para fazer maníbulas novas para fazer a planta né para plantar no outro canto essa maníbulas aqui ela ela fica boa de plantar aquela maníbulas novinha né se aquela aquela maníbulas antiga que foi feita a ração ela fica ela tem mais dificuldade para nascer essa aqui ela nasce ela nasce melhor é uma dica para vocês aí que planta mandioca em sua região aí se quiser tirar seu mandioca fazer sua ração fazer qualquer coisa né ou até para deixar lá em cima da terra mesmo pode fazer que não vai ter problema nenhum essa aqui está toda grande já essa aqui foi tirada primeiro está bem grande já olha aí a mandioca já grande já no ponto de colheita aí é aquela coisa quando você tirar maníbulo ela vai ela vai brotar e depois de um tempo quando ela ela começa ela começa crescendo tanto que essa maníbulo como cresce também a mandioca que está aqui embaixo aí são muitas vantagens que tem é só por hoje é só vou encerrando o vídeo por aqui um forte abraço para todos vocês você que está vendo o vídeo aí dá seu like se inscreve no canal ativa o sininho e compartilhe com os amigos um forte abraço para todos vocês e tchau 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 tchau